Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ursula Angel, bem-vinda ao canal e o vídeo de hoje vai falar tudo que tá na moda agora, nesse mês de outubro. Então vamos começar. Eu fiz um post lá na minha página de moda, hein gente, do Facebook. Corre lá pra ver, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. Sandália tratorada está na moda? Está na moda. Inspirada nas rodas de trator, isso mesmo, trator. Por isso que ela tem esse nome, tratorada. A sandália tratorada tá em alta, deixa você bem alta e dizem por aí que é muito confortável. Eu ainda não tenho e estou louca pra comprar. Vamos lá. Olha essa daqui, gente, que linda. O salto dela, a base dela geralmente é branquinha, mas tem preta, toda preta, tem cor de castor, né, marrom, enfim. Aí vai do seu gosto, mas essa daqui tá bem alta mesmo. Olha a outra aqui metalizada, que linda, que luxo! E deixa realmente a gente bem alta. Essa daqui é um nude super bonito. Olha isso, gente, que fofa! Olha a sola dela. Por isso que lembra a roda de trator. E quem tem, as meninas que tem, estão super felizes porque realmente leva a altura de uma forma super confortável. Ela custa em torno de 60 a 90 reais, tá? Nas principais lojas. Tem uma toda branquinha também, que é super queridinha pelas fashionistas, tanto lá de fora como aqui do Brasil. E outra coisa também que tá super em moda, super em alta, que tá usando muito, são os tênis metalizados. Como esse prateado aqui, gente, olha aqui tudo, ó. No início, eu até fiquei assim, gente, o que que esse povo tá usando tênis prateado? Parece que vão pra lua, é o quê? Moda astronauta? Não, mas depois quando a gente começa a ver, sabe, nas vitrines, olhar os looks, aí, sabe, dá aquele insight e a gente fala, poxa, isso é legal. Isso eu posso usar sim. E esse daqui também, com ponta, ponteira prateada ou dourada, né, fica super bonitinho também. Olha que lindo! Branco com prata, que é uma coisa mais básica. Gente, desculpa mais uma vez esse barulho passando aí, né? Estamos em época de eleição e aqui na minha rua é um inferno. Então, continuando, tênis metalizado, tanto dourado como prateado, ó, tá na moda. Outra coisa que tá super na moda, que essa eu comprei pra mim, mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando as coisas que eu adquiri nesse último mês e vou mostrar pra vocês. Por enquanto, vai ficar só aqui nas fotos. Ó, que é calça curta, né, com a bainha bem curtinha. Antigamente falava calça pescando siri, mas agora, né, agora mais moderninho, fala-se calça curta. Que é essas daqui, gente. Peguei três looks aqui, bem na canela mesmo. E eu acho super legal. É uma moda que dá pra usar no verão, na primavera, porque a calça, sei lá, não esquenta tanto, não é tão quente. E dá pra formar uns looks super maneiro. Maneiro, né? Ai, que palavra antiga. Super legal, super cool. Outros três looks que... Ixi, a minha internet foi pro espaço. Peraí, gente. Deixa eu ver se... Se volta. Voltou. Aqui. Mais três looks com calça curta. Com a bainha curta, né, bem no tornozelo mesmo. Fica ótimo com salto alto, gente. E quem não tem essa calça, é super fácil, é só cortar, gente. Hoje em dia eu não tá nem precisando mais fazer a bainha, porque faz um desfiadinho, que também fica super na moda. E a última coisa que tá na moda é blusa vitoriana. O que que é blusa vitoriana? O arsola é aquelas blusas super românticas, cheias de babado, que tem um detalhe preto. Pode ser um lacinho, pode ser umas bordas. É isso daqui, gente. Blusa vitoriana. Você já deve ter visto alguém com uma blusa dessas e tá muito em alta, muito chique. Tá bom? Outra aqui pra mostrar pra vocês. Essa tem um laçarote no pescoço. Olha que coisa linda, que coisa romântica. Super delicado. Eu quero. Eu quero uma dessa. Olha que fofo, gente. Como fica com cara de rica, né? Uma blusa dessa. Fica com cara de rica. Vamos combinar. Que fica. Olha essa pra trabalhar, gente. Olha isso. Peraí que vai focar. Ai não, desculpa. A internet saiu do ar de novo. Deixa eu ver aqui se ela volta. Voltou. Peraí, peraí. Aí, tá focando. Olha que linda. Não é? Com a golinha alta. Muito linda. Eu me apaixonei por essa blusa. Bem comportada, bem tudo, gente. Olha essas tuas, que coisa fofa também. Olha o detalhe dessa renda preta na frente, né? No busto. E essa daqui com lacinho. Um laço bem no pescoço. A coisa mais mimosa do mundo. E isso tá bem alta também. Tá ok? Então esse vídeo é só pra deixar vocês atualizados do que tá acontecendo por aí na moda. Muita coisa vocês já devem ter visto na vitrine, mas é sempre bom trazer aqui. Tá bom? Deixa um beijo aqui pra vocês e até o próximo vídeo que não vai demorar muito não. Beijo. Tchau.